Fala meu parceiro, fala rubro negro, fala rubro negra, já chega aí se inscrevendo no canal, acione o sininho da notificação pra você não perder nada, é claro, e deixa o like aí, dá soco, voadora, chute, cotovelada, tudo que for possível aí no like, pra tá fortalecendo aqui o meu canal e o seu canal, Mengão ou melhor. Vamos às informações do Flamengo, tem novidade aí na área sobre o Felipe Luiz, Flamengo acertou a contratação de um jogador aí, é rapaz, e vou tá falando também sobre as movimentações lá no Conselho Deliberativo do Flamengo, vou tá falando de um clube que tá reclamando do valor que o Flamengo tá ó, levando da televisão e muito mais, quer ficar ligado em tudo que aconteceu nesse noticiário rubro negro, assiste até o final, fechou? Tô aperta aqui, apertou? Suave, então vamos comigo, vem comigo, vem comigo, rubro negro, vamos lá. Primeiramente eu vou tá falando desse clube que tá reclamando quanto que o Flamengo ganha da televisão. Esse time é o Palmeiras, né? Lá das Pepa, né? Podemos dizer assim. O Palmeiras tá reclamando porque simplesmente o Flamengo arrecadou 86 milhões de reais a mais que eles no ano passado só da televisão. Palmeiras arrecadou uma bolada aí de 137 milhões de reais da TV, sendo o campeão brasileiro, isso influencia também nas cotas de televisão a partir de agora, a sua colocação no campeonato. E o Flamengo, como segundo colocado, levou 222 milhões, 500 mil reais como segundo colocado no campeonato brasileiro. O desempenho dos dois clubes foram iguais na Copa do Brasil, ambos caíram na fase semifinal da competição, só que o Palmeiras foi campeão do brasileiro e o Flamengo foi segundo, que não tem negócio de vice, não. O Flamengo foi segundo colocado, tá? O Palmeiras rompeu com o Premier, com o Pay Per View, e passou os seus direitos de Pay Per View, de Pay Per View apenas, pra esporte interativo, tá? Mas, ô Palmeiras, eu só quero dar um recado curto e reto a vocês. Na transmissão da Libertadores, o jogo de vocês foi transmitido pelo Facebook também. Vocês não colocaram nem 450 mil onlines na live. O Flamengo colocou mais de um milhão de pessoas online na live do jogo entre Flamengo e São José da Libertadores da América. O que que vocês estão reclamando? É inveja? Já não basta o patrocínio aí, que eu não sei nem da onde vem, né, que vocês têm? Quer também tomar o dinheiro maior da televisão? Então, vocês não têm direito disso, porque a nação rubro-negra é muito maior que a torcida de vocês. A gente dá mais audiência. Basta ver os dados do Facebook, meu parceiro. Então, não tem o que reclamar, tá? Passando a régua nesse assunto aí, do Palmeiras reclamando e do Flamengo tá recebendo esse dinheiro todo. Vamos falar agora sobre o Conselho Deliberativo, nação. Atenção, foca aqui no papai. Vamos lá. O Flamengo aprovou as contas do ano de 2018, ou seja, as dívidas, ó, ok. Não tem nada endividado, como algumas pessoas aí querem noticiar aí dessa imprensa paulista aí que só quer falar mal do Flamengo. Não tem nada endividado. As contas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo. E também houve uma outra votação, que é a aprovação das novas três vice-presidências, que são as de futebol de base, responsabilidade social e consulados e embaixadas, tá? Quem vai comandar a área de consulados e embaixadas é o MGM, Maurício Gomes de Matos. As embaixadas são aquela Fla USA, Fla USA New England, Flamengo Portugal, essas embaixadas aí, vai ter vice-presidente exclusivo pra elas. Responsabilidade social vai ser o senhor Walter de Agostino. E futebol de base, o que eu acho muito importante também, vai ser o Vitor Zanelli, ó. Missão dada é missão cumprida, hein? A esses três, hein? Que façam um excelente trabalho, ó. Parabéns pelo cargo, fechou? Passando a régua nesse assunto do Conselho, vamos falar de sócio-torcedor agora, nação. Muita atenção que tem novidade no ar aí, no plano de sócio do Flamengo. Após seis anos no mesmo preço, o sócio-torcedor do Flamengo aumentou, aumentou o valor, devido à inflação que sofre o nosso país aqui, o Brasil, uma inflação absurda, né? Desde 2013, os valores foram os mesmos, mas devido à inflação, o que aumenta o preço do feijão, aumenta o preço do arroz, aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço de um monte de coisa, né? Então aumentou o preço também do sócio-torcedor do Flamengo, você vai ter que pedir um aumento lá, vai ter que desenrolar lá com o seu Armando pra ele te dar mais pra ser sócio do Mengão, não larga de ser sócio só porque aumentou, não. Vamos lá, vamos lá a esse reajuste, o que que aconteceu? Vamos lá. O plano Mais Amor teve o maior acréscimo juntamente com o plano Mais Paixão. Ambos sofreram um acréscimo de 40 reais. O plano Mais Amor passou de R$129,90 pra R$169,90 e o plano Mais Paixão passou de R$159,90 pra R$199,90. O menor reajuste foi do plano Raça, que sofreu um reajuste pequeno aí de R$10,00, aquele plano tradicional que a maioria dos rubros-negros tem, inclusive, é o meu, é o plano padrão. Sofreu um reajuste de R$10,00, que é de R$39,90, vai passar a ser R$49,90. Hoje em dia, o Flamengo tá com aproximadamente 110 mil sócios-torcedores. Se você quiser ver o valor dos outros sócios, entra lá, flamengo.com.br, tá tudo lá, tá? Se você é sócio, você recebeu um e-mail com esse reajuste, então confere lá no teu e-mail, que vai tá tudo explicadinho lá. A minha opinião sobre isso é, inflação não tem o que fazer, é o mesmo valor desde 2013, tudo aumenta no Brasil, é feijão, é a carne, é o arroz, é a gasolina, tudo. Então nada mais justo do que o sócio do Flamengo aumentar de valor também, não tem o que fazer com a inflação, né? Não tem o que fazer, né? Esse é o nosso país. Mas enfim, passando a régua nesse assunto aí, vamos falar agora de lucro, ó, do bolso do Mengão. Flamengo teve um lucro aí de quase 300 mil reais no jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Teve um público pagante total aí de 29 mil pessoas, né? Imagina quando lotar, por isso que eu falo, ó, parabéns Flamengo a esse novo contrato do Maracanã, uma das melhores coisas que essa nova gestão fez, entendeu? A única coisa que ainda me deixa chateado, tá? Um pé da vida é com a senhora Fergie, né Fergie? Que cobra uma taxa abusiva, no meu entender, de 57 mil reais ao Flamengo segundo o Bordeiro do Jogo. Só acessar lá o Bordeiro do Jogo e vocês vão ver. Taxa Fergie, 57 mil reais. Vocês estão passando a mão no Flamengo, tá? Eu não concordo com essa taxa não, apesar do lucro do Flamengo ser aí de quase 300 mil reais. Mas enfim, vamos deixar esse assunto aí de lado, depois a gente entra em mais detalhes. Vamos falar agora sobre o jogo, nação. Flamengo Internacional amanhã às 4 horas da tarde, porque é feriado, dia do trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores do Brasil. Vocês são guerreiros. Por causa desse feriado, o jogo vai ser às 4 horas da tarde. Vamos lá, atenção. O Flamengo poderia ter até 5 reforços, 5 reforços não, ó. Tô ficando maluco. 5 jogadores desfalques do jogo, tá? Mas abaixou pra 4. Vamos lá. Desfalques confirmados. Rodrigo Caio, por causa daquela pancada do Dedec nele, sem querer, é claro. E Diego Alves, por conta da lombalgia, que significa dor nas costas, segundo o Google, que eu pesquisei. Ele não se recuperou ainda, é desfalque. Dúvidas pro jogo de amanhã. Vitinho, devido a uma gripe forte, pode ser que ele se recupere, é claro. E Fernando Uribe, que tá se recuperando de uma torção no tornozelo depois daquele jogo lá contra o Fluminense, né? Pelo Campeonato Carioca. O César era dúvida, mas ele se recuperou da forte febre que ele tava sentindo, treinou bem hoje e vai jogar esse jogo contra o Internacional, graças. Não que o menino lá da base seja ruim, mas é melhor a gente ter um goleiro experiente pra estar jogando essa partida contra o fortíssimo time do Internacional. amanhã eu vou estar passando a escalação pra vocês, a equipe de arbitragem é gaúcha e paulista, espero que não tenha nenhuma interferência, né? No andamento do jogo. E o árbitro vai ser o Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo. Que o senhor apite muito bem, tá? Soprador de apito. Que não prejudica o Flamengo, tá? A única coisa que eu peço. Vamos falar agora sobre reforços, nação. Atenção, fecha aqui. Vamos falar sobre reforços. Felipe Luiz, primeiro deles. Felipe Luiz deu entrevista após o jogo entre Atlético de Madrid e Real Valladolid afirmando que pretende ficar no Real Madrid desde que o... no Real Madrid, ó. No Atlético de Madrid, desde que o Atlético de Madrid renove o contrato dele por três anos. O clube propõe apenas mais um ano de contrato. Ele quer três. Esse é o único embrólio. Mas a tendência é que ele fique no Atlético de Madrid. Então não se surpreenda se o Felipe Luiz não vinha pro Flamengo. Confirmado mesmo, tá? A palavrado com o Flamengo é o Rafinha, tá? Que vai vir aí pro meio do ano. Tá praticamente tudo certo. Quando acertar, assinar, eu passo aqui pra vocês. Galera, Mateusão. Mateusão é o novo reforço do Flamengo. Uma joia do Atlético do América Mineiro. Ele que já vinha sendo convocado pelas seleções de base. Pela seleção brasileira de base sub-15. Uma joia aí. Mais uma joia que o Flamengo tá colocando em seu elenco. Vai vir pra base. O Flamengo comprou 50% dos direitos do jogador. E os valores da negociação não foram revelados. Mas parabéns, Flamengo. Investi em novos jogadores aí. Espere que dê tudo certo. Essas foram as informações de hoje. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. Tchau.